Música O marco civil da internet tem a intenção de regular a forma como navegamos na rede no Brasil. A proposta deve ser votada na Câmara dos Deputados ainda em setembro deste ano e prevê os direitos e responsabilidades dos usuários, provedores e poder público no uso da internet. Hoje o marco civil prevê a guarda de log por um ano, o que para nós do ponto de vista de investigação é muito bom porque sem esse dado não é que você identifica a pessoa usuária, mas você identifica a máquina, o local de onde saiu o ataque a um cidadão, a um direito, enfim. O outro ponto que está sendo ressalvado é a questão do guarda de log de conteúdo, ou seja, o registro de acesso a aplicativos. Quando você entra no Facebook, insere alguma foto, insere algum comentário, quando você entra em uma outra rede social, insere algum comentário, que pode afetar ou não o direito de um terceiro. E daí o que o marco civil prevê é que o provedor não teria que guardar esse registro. Ou seja, eu posso muito bem entrar na internet, falar mal de alguém, inserir uma foto montada ou não de alguém, causar um tumulto daquela foto porque ela vai ser replicada e eu ir lá e apagar aquela foto. Eu tenho o crime ocorrido, eu tenho uma ofensa ocorrida, a imagem da pessoa, a honra da pessoa afetada, só que como eu coloquei e tirei e o provedor não tem que guardar essa informação de inserção e retirada desse conteúdo da internet, eu tenho a ofensa ocorrida, mas eu não tenho que comprovar quem que fez. Na internet esses dois registros seriam muito importantes, no mínimo manter, como tem os termos mútuos de cooperação assinados quando da CPI da pedofilia, o log de conteúdo você guardar por pelo menos seis meses. Porque eu identifico que houve uma ofensa minha e eu tenho como chegar a dizer, bom, me diz quem que colocou, quando foi colocado e por quem. E aí E aí E aí E aí